Fifa 21, o PS5 de Footdraft e o Packing Open. Vou começar primeiro com o Footdraft aqui, eu vou jogar para um jogador. Como eu não tenho muitas coisas e também não posso ainda comprar Fifa Points, então eu tenho que ganhar de volta o meu prêmio, a premiação. Então vamos do offline aqui. Vamos lá, começando aqui, voltar ao Internacional também para garantia de vitória, não sou tão bom assim. Informações. Aqui não vai cair muito Tote, aqui também não, essa pode ser uma boa. Essa 4x4, não, não tem meia aqui, né? É o SOS, eu vou de... 8x4, 5x1, 7x4. E começamos aí com o nosso capitão, com o Mané, o Mané 93. Já cai aqui na ponta esquerda, vamos logo para o meia. O meiazinho vem nada. Mais uma aqui. Acho que eu tenho aqui, eu tenho aqui uma aqui, nem da Premier League, hein? Nossa, atacante. Esse é o overall bom, mas como não puxou ali para a Premier League, eu volto com o Werner aqui. Meus meias pode ser que venha a Bruno Fernandes, isso aí também. Vamos priorizar a Premier League, né? Aqui não viu ninguém da Premier League, eu vou na Ingolã, que é o overall. Por enquanto, tá zero de entrosamento, cuidado nisso aí. O Jameis... Nosso MC veio... O Wijnaldi 87. Pogba, Pogba 87. E agora? Aí como eu só estou com o MC, não tem ninguém para defesa, eu acho que eu vou com o Wijnaldi. Melhor que o Pogba, para defender. Nosso lateral esquerdo... Davis, o Wijnaldi, tá sem entrosamento, mas... Cara, não tem ninguém entrosa, né? Mas vai vir agora, vai vir... Ai, Wijnaldi, mas... E agora? Overall? Não. Sérgio Ramos 89, né? Wijnaldi, Cardi 1, vai que vem o Tots depois, mas Sérgio Ramos também tem o Tots. Mas vamos de... Vamos de Sérgio Ramos, ou de Van Dijk. Van Dijk é melhor, linka com o Wijnaldi ali. Nosso outro Gomes, aí sim, já linkou de novo. Nossa, direito podia mandar o Arnold aqui, né? Não é o que eu queria, mas... E agora? 88, então já... Eu vou nele. Alexander Arnold. Nós escolher um Alisson aqui, seria da hora, hein? Não viu ninguém, nem da... Então eu vou no maior overall, vou no Black. Apesar que... É holandês e inglês, aí não vai ter, não. Vamos no Black aqui, vamos começar aqui. Nada. Nada mesmo. Preciso de um bocado de peça, aí, né? PP já dá uma ajuda ali, melhor que... Melhor que... O banco por enquanto tá ruim, já sei, outra. Mais um aqui da Premier League. Dá pra colocar aqui só por entrosamento, por enquanto. Almeida 6. É... Indy-D, pronto. Bota o Indy-D aqui, ó. Indy-D aqui. Por enquanto, eu vou colocar o Wijnaldi aqui, ó. O Wijnaldi aqui. Se não vier ninguém, eu tiro na igolanda ali e coloco esse volando aqui. Mas o banco tá horrível. Stones, 83. É, vai ele mesmo. Nossa, zagueira aqui, eu não vou ter essa... Dá pra ir no Tewer, por entrosamento, por enquanto. Aumenta 9. Nosso goleirão... Ah, é, o Ederson, pelo menos, né? Ederson vai linkar ali com os dois. Já aumenta 6. Boa. Agora eu preciso só de um meio, hein, do... Acho que um meio já fecha entrosamento, mas pegar umas cartas melhores. Tem que vir só a carta boa agora, né? Porque o banco ali tá horrível. Messi, 93. Já passa... Não, vou botar essa agora não, porque eu deixava entrosamento... A classificação baixa, depois eu passo. Ben Ederson, Fabinho e Laporte. Minha zaga tá... Gomes e... Cara, acho que eu vou nesse Laporte. É, os outros ali já tem duas posições. Poderia botar o som no lugar do PP, mas eu vou de Laporte aqui e colocar no lugar de... Joey Gomes. Nossa, próxima, terceiro. É... Não vem ninguém, eu vou de Rodrigo, que é o overall maior. E dá pra colocar ele no lugar de... Na engolão, pronto. Quase fechou entrosamento. Penúltima opção... Grisma, muito bom. E a última opção veio... Susec. Susec o mesmo mal, que eu vou de Susec. Apesar do seu maior overall, mas... Acho que ele é melhor aqui. Eu boto aqui, passo pra cá. Passa o Messi pra cá. Passa o Gomes pra cá. Oitenta e sete. Na engolão pra cá. Pelo tempo, eu ponho 88, né? 88. Escolhi o técnico agora e alguém da Premier League. Veio, pronto. É isso. Fechei sem isso. Draft montado aqui, o tempo ficou até bom. Deu 188. Veio o Mané, veio o Davis. E veio as cartinhas boas aí. Dá pra fazer um joguinho legal. Já tem meio ruim. Opa! Vamos nessa! Neste templo do futebol mundial. Provavelmente eu também. Mané. Vamos ver qual é o jogo. Qual a proposta das costas. Recebeu nas costas da Saga. Recebeu nas costas da Saga. Bateu na costas da Saga. O primeiro. O Dyke. Abriu com o Arnold. Pepe. Rodrigo. Pepe. Pepe. Werder. Se estica o goleiro e defende. Que defesa. Sensacional. Elasticidade pura. Para na marcação. O cruzamento está bloqueado. Eita, deu gol. owski. Tô fazendo pressão aqui. É o Atalanta. Bateu. Eita. Outro toloé. bora. Arnold. Pepe. Ndd. Winaugge. giordini o final do timo verde o tabela só de cavadinha e joga luva goleirão é a conta da lei não tira escanteu com a porta bandai que tira tira e passou depois pp de quem saca boa mestre subiu passou o bebê pedido é isso chega dele bola para o mágico de novo que fez o seu na cobrança de longe a cabeçada magnífica de dídeo torcida treche aí rapaz na peia em casa tá entrega de graça o foco se sabe o mané o mané na cara do gol gol de quem não tiram pé segue acelerando o placar fica mais elástico agora com 10 é o de histórias o artigo desse de da função deles é o tópico efe a essa altura não dá pra pensar em reação vitória fica mais e mais elástica o fim de jogo para ver pra vocês adiu mané em campo todo mundo de olho nele caiu a habilidade dele pode causar ruim mano é ele mesmo falou nele a menção ao rosa toque mané que começa eletrizante emocionante ele sabe o placar e ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do piracela agora no pé que o pé era massa sozinho partido e me sabe o cachorro com ela eita olha o o gol de empate oi na áudio Gol de um ataque ágil, rápido, mortal, que contra-colpe foi esse, Caio. Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Mané, tá contundido. Olha o gol. Vai levando a bola, sentindo, não dá. Werner é o nome da fera. São dois de vantagem agora no placar. Mané, tá bom. Vou falando no Griezmann. 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 Quero ver, é pra fazer. Mané. Gol. Gol pra ampliar a vantagem, eles seguem na frente. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Mas se encontrou o PP sozinha. Olha o gol, se do contra-ataque. O Rinaldi. Desce no contra-ataque. Olha o gol do Mané. De novo. O terceiro do jogo. Sádio Mané é o nome da fera. Baixa a bola, depois que o que tem vem abrir um bocado, tem uma vantagem sim. É a máquina que se abre todo dia, ela vai pra cima. Aí foi só dar um toquinho de cavadinha pra fazer um golaço. Griezmann com ela. Mané recebe. Antecipo e corta na área. Fina, raral de jogo. É isso aí, galera. Vamos agora aqui pra abertura dos packs. Começar com 75+, só pra aquecer. Abrindo aí. Telinha pelo menos. Olha, começa com a telinha. Oxi. Vai 75+, Aqui não é telinha. Dá pra ver ali atrás do símbolo. 75+, Não é telinha de novo. É só um 78 no Wii. Não é telinha, mas um Wii o que vem. Xiii, mas 78 é foda. Não é telinha de novo. Ixi, eu já acho a sorte não tá boa. É, o menor é ao lado, 82. Não é walkout, nem é telinha. O art bros. Xiii, maria. Não é nem telinha de novo. Oh, meu Deus. Milik. Acaturou o prêmio jumbo. Aí, set raro. Dá pra você mandar um, pelo menos, né? Um bom. Me dá uma telinha. Nem telinha de novo. Mas que pode, amor? Alex Ramiro. Pacote ouro raro, agora, hein? Pacote ouro raro. Não é walkout. Nem é telinha. Tá de sacanagem no pacote ouro raro. Que isso, que isso, amor. Fiquei em doze. Dois mega pacotes agora, hein? Pelo menos um walkout aí. Não é walkout. Pelo menos é telinha. Pelo menos isso, né? Ah, meu irmão. É física, né? Não, é pia nick, pelo menos. Ah, agora sim. É, oitenta e cinco. Não pra mandar no DMZ, hein? Melhor do que nada. Por trás dele veio o Aitor. Quem mais? Último pack. É agora, é agora ou nunca. Telinha de novo. Ai, Jesus. Croata, volante. Mude, não. Vindo. Quem é? Grosovic. É, foi ruim. Foi um spec. X, ruim mesmo. Aí veio o Bramovic atrás. Aí o Mendy. É, o Bramovic. Monte. Vai dar o menos pra fazer um DMZ, hein? Dois motor. E Tyson Politano. Vicente Moreno. E o Guilherme da Inglaterra repetido. É, galera. O vídeo hoje é só isso mesmo. A EA não quis abrir a mão pra nós aqui. Quem curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí. Cerrando vídeo por aqui. Valeu.